Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e no vídeo de hoje nós vamos ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura super fácil. Sério, tá para nascer o bolo de cenoura mais fácil do que esse. Se eu fosse você, não perdia por nada. E se você não é inscrito, já sabe hein, se inscreve aqui embaixo e dá uma curtidinha nesse vídeo. Vamos nessa! Lembrando que todas as medidas e ingredientes estão na descrição do vídeo, vamos começar colocando tudo no liquidificador menos a farinha. E agora vamos bater isso bem para não ficar com cheiro de ovo e ficar bem homogêneo. Agora num bol, vamos acrescentar a farinha para misturar. Vá misturando aos poucos até ficar tudo bem homogêneo. Quando já estiver bom, acrescente o fermento e mexa com movimentos sutis. Em uma forma untada e enfarinhada, vamos colocar a mistura e levar ao forno por 40 minutos a 180 graus. Mas fica de olho que a potência do seu forno pode variar. E já está pronto o seu bolo de cenoura. Para aprender uma calda de chocolate com apenas dois ingredientes, clique nesse vídeo bem aqui em cima. E aí, gostou? Então não esquece de se inscrever e até a próxima! E aí, gostou? E aí E aí